Vamos gente, toca essa bola Pegou o triângulo no meio de campo Pra frente, gente, pra trás, não vamos Pra frente, você tem que fazer um gol Nascendo, tocou Vamos, vamos, Jesus Passei, só saquei no gol Que bola! Que bola! Pra ele, pra ele Yeah! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Na marca, na marca, na marca Dos Dezenove minutos, além Do bandido, são na cara Na cara, na cara, na cara Do goleiro, empurrando e fazendo O zero, um Foi embranciar o Sandro Vamos, 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 vamos Alô, oi É isso, não Uma jogada sensacional O Everton ali A bola chegou para o posto dele O goleiro mandou para o fundo Agora é o Cruzeiro na frente Agora é o Cruzeiro na frente Sai da cara do goleiro Filipe Augusto Sozinho Adei Filipe Augusto Cabulo 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 Esse cruzeiro na jogada ali do Maestro Rômulo, dos bestos. Um time sem chance de escorajore, passando o cruzeiro de Storrs. Lembra a zero, Santão. A diferença, Bruno. A diferença, o craque. Uma jogada especial de Rômulo. Como ele viu, o Matheus foi o melhor. O Felipe é burro que se entrando. O Felipe é... Com toda tranquilidade, mandou a bola de chapa para os fundos da rede do goleirão, que nada pôde fazer. Agora, zero, zero, zero. Dois com o embrazerão. Ai, Pabão, o Rômulo é diferente, né, Pabão? Ele é diferenciado, tô falando pra vocês. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. O passo dele foi certinho, foi certinho, certinho. Ele achou o Felipe Augusto ali. É, mas o Felipe Conceição não vê isso. E não deve ver isso. Essa partida é melhor. Galera. Galera, o voo, ele chegou. Ele passou por trás, o Zague me meteu no ponto. O gol fazendo agora, cruzeiro, um a zero. Agora tá tendo disputa, né, tá tendo disputa na lateral esquerda, tá tendo disputa nas áreas, tá tendo disputa no base de campo. Porque alguns jogadores já estão de tranquilidade. A gente pensava assim, não, mostra agora. Vai, vai, vai. Futebol é aqui, Seven Sports. E aí, três? Obrigado.